Louvamos a Deus pela palavra pregada nesta noite Nosso Espírito Santo usando a boca do Pastor Pereira Neste lugar Amém? Onde o tema é ânimo Mas eu convido a igreja nesta noite a desanimar Vou explicar Nós iremos nesta noite após a leitura Desanimar o Pastor Pereira Mediante a palavra pregada nesta noite Que a palavra é ânimo Tenha bom ânimo Nós iremos animar no sentido de assim Os que puderem Ajoelhar aqui após a leitura Desanimar, ou seja Prostar diante do Senhor Declarando Senhor Nós nos rendemos aos Teus pés Nós estamos de joelho, Pai Desanimar no sentido Recorrendo ao Senhor Não adianta pegar armas poderosas Não adiantamos pegar sabedoria humana Se antes não desanimar simbolicamente Ajoelhar na Tua presença E pedir no Senhor Nos conceda armas espirituais Para vencermos em nome de Jesus A igreja entendeu? Amém Apagou lá no Senhor É um paradoxo, né? O Pastor pregou Tenha bom ânimo Mistério Uma passagem na Bíblia Eu não me lembro Eu não me recordo agora Mas diz que Jesus falou para uma certa mulher Mulher Tenha bom ânimo Imediatamente Eu acho que foi para uma mulher Foi uma pessoa enferma Imediatamente Aquela pessoa pegou a cama O leito Levantou E foi curada Ela estava desanimada Ela não tinha doença Ela não estava endemoniada Ela estava desanimada Mistério Igreja do Senhor Jesus Cristo Tenha bom ânimo Pode continuar O Pastor Pereira Deu testemunho aqui Que ele foi convidado Para estar no relógio Ele poderia ficar velado lá Quietinho Ninguém saberia que ele era pastor Ninguém saberia que ele tinha uma boa palavra Mas ele apresentou Como animado Com coragem E falou Permita-me dar uma palavra Amém? Permita-me dar uma palavra Para a família E a família Permitimos E eu creio Pastor Pereira E a igreja creia E nós cremos Pequena igreja Glorifica pelo tamanho Viu irmão? Glorifica Por esse tipo de gente Eu quero que você glorifique Não é com palmas Não precisa ser Mas eu quero que cada dia chegue aqui Menos pessoas melhor Se chegar pessoas Glória a Deus Se continuar dessa maneira Você glorifica a Deus A questão não está na quantidade Não A questão não está no propósito Qual é o seu propósito? Qual é o meu propósito? Neste lugar Pastor Pereira E juntamente com a igreja Nesta noite Eu vou fazer a leitura Da mensagem da ceia Não quer dizer Para o pastor Pereira E toda a igreja Aquela palavra Que o Espírito Nosso Senhor Espírito Santo Pastor Pereira O Consonador Te usou Te usou Naquele dia Tão triste E nós cremos Que a partir daqui A palavra Houve-se um suicídio E aquele suicídio Irmão Ele tinha Não tinha todo o poder Para ter salvado A alma dele Glória a Deus Desculpe aí A minha Aosadia A luz da palavra A nossa ousadia Pastor Pereira Igreja Aquele suicídio Nosso misericórdio Infinito De Deus Irmãos É antes da fundação Do mundo Jesus Deus Não precisa de ninguém De nada De ninguém De nada De nada De nada Ele é Deus E nós cremos Que se for da vontade De Deus Aquele Homem Aquele professor Que veio Suicidar Nós cremos Que o nosso ex-presidente Tinha todo o poder Para salvar A alma dele E muito mais ainda Pastor Pereira Igreja Os que estão Estavam vivos ali Mesmo sendo mortos Porque ele tinha um morto E eu creio que está vivo Já nos salvando De volta E tínhamos vivos Mortos espiritualmente Os vivos Estavam respirando Mas muitos mortos ali Desanimados Mas através Da palavra Que o pastor Aparece do céu Para aquela família Aqueles convidados ali Nós cremos Que também Pastor Pereira Igreja O nosso Senhor É Espírito Santo Naquele grande dia Encontraremos Com todos eles Na glória Porque eles também Vão falar Um dia Um homem chamado Pastor Pereira O policial Só que estava guardado Só para entender Um policial guardado Ele não olhou Para a encíclica dele Para a posição dele Para a cintura Mas ele olhou Para Jesus E falou Com ousadia E por isso Eu aceitei Jesus Estou muito animado Com a soberania igreja Com essa mensagem Essa noite E a igreja Está vazinha Mas eu estou Muito animado O tempo está vazio Mas eu estou Muito animado Como você também Está animado Porque A nossa visão Aqui Não são números Mas sim A presença Do Deus Todo-Poderoso Apóstolo Paulo Sendo orientado Por Deus Através do nosso Senhor Espírito Santo De Deus Também Pastor Pereira A palavra do Senhor Toda era inspirada Pelo nosso Senhor Espírito Santo De Deus E na inspiração divina Deus inspira em Jesus Apóstolo Paulo Dessa maneira Apóstolo Paulo Ensina Para a igreja De Coríntios Sobre a ceia Do Senhor Capítulo 11 Versículo 23 Apóstolo Paulo Ensinando Porque eu Recebi do Senhor O que também Vos ensinei Que o Senhor Jesus Na noite Que foi traído Tomou o pau E tendo dado Graça O partiu E disse Tomai e comei Isso é o meu corpo Que é partido Por vós Fazei sem memória De mim Semelhantemente Também depois De se ar Tomou o calos Dizendo Esse calos É o meu sangue É o novo testamento No meu sangue Fazer isso Todas as vezes Que bebeis Sem memória De mim Porque todas as vezes Que comerem Esse pão E comerem Esse calos A não ser A morte Do Senhor Até que ele venha É o nosso propósito Aqui nessa noite E agora Irmão Eu convido Toda a igreja Em nome de Jesus Por alguns momentos E após levantarmos De joelho Da oração Você pode estar Preparando Um passo Pila Aqui E participar Da santa sede Do Senhor Assim No verso 28 Examina-se Pois um A si mesmo E assim Coma Desse pão Que beba Desse calos A igreja Toda diz Que milagre Deus Exceto A irmã Que está Cuidando Do Miguel Do irmão Miguel Exceto Irmão A Deus Que está No trabalho Também Com a glória Do Senhor Nós estamos Aqui De joelhos Mediante A palavra Pregada Tenha João 16 33 Tenha Bom ânimo Que nós Estamos aqui Nosso Senhor Jesus Nosso Espírito Santo De Deus Estamos aqui De joelho Pai A colocação Foi Feita Aqui Estamos O Senhor O grano Para termos Com ânimo Mas de joelho Simbolicamente falando Estamos desanimados Mas lembramos Oh Pai Mesmo Com desânimo Nós lembramos De ajoelhar O Senhor E recorrer Ao Senhor Que de joelho O Senhor Escuta O Senhor Tem poder Para ouvir As nossas orações De joelho O nosso Senhor Jesus Nos mostrou No Jetsena Um monte No Jetsena No Jardim Jetsena Mas na verdade É um Comar Jetsena Apóstolo Paulo Prostou Também De joelho Os apóstolos Nosso Senhor Jesus Prostaram-se De joelho Toda batalha Que iríamos enfrentar Ao Pai No Velho Testamento E Novo Testamento Os servos Do Senhor Os homens De Deus Prostaram de joelho Pedindo socorro Ao Senhor Dizendo Como o rei Josafá Diz Em 2 Crônicas Capítulo 20 Quando o rei Josafá Enfrentava Os inimigos Três Cidades Inimigas Vim afrontar O rei Josafá Israel Josafá Convocou Israel E falou Senhor Deus Todo Poderoso Elohim El Shaddai Não temos Espada Não temos Habilidade Em lutas Não temos Armamentos Não temos Cavalos Não temos Carruagem Mas de uma Coisa Nós sabemos Deus De Israel Eu convoquei Como rei Toda Israel Aqui Estão de joelho Prostado Cramando ao Senhor E uma das orações Do rei Foi assim Os nossos olhos Estão Estão Postos No Senhor Meu Deus Israel Diz a tua Palavra Senhor E a tua Igreja Encontra Aqui nesta Noite Humilhando Chorando Cramando Na tua presença Desse Desse Ato Profético Nosso Jesus Cristo Assim Como o rei Josafá Fez Assim Que muitos Homens Deuses Fizeram Desde Então E a tua Palavra Diz Que No meio Da oração Nos Miseram Mais Profundo E Nós Trem A tua Palavra É Verdade Levanta Um Profeta E Diz E Clama Em Segunda Clânica 20 Possivelmente Versículo 17 Reis Josafá Profeticamente O homem Já falando Reis Josafá Nesta Peleja Não Tereis De Pelejar Essa Peleja Não É Sua Essa Peleja Não É De Israel Essa Peleja É Minha Levanta Reis Josafá E Olha Mistério E Veja O que Eu irei fazer Com os Inimigos Todas As vezes Levantado Contra A terra Prometida E os Meus Escolhidos Nosso Senhor Espírito Santo De Deus O Consolador João 16 As Últimas Instruções Do Nosso Senhor Espírito Santo Para Os Discípulos João 16 33 A pregação Essa Noite Nós Estamos Aqui De De joelhos Oh Pai Reconhecendo Que de joelho É melhor Reconhecendo Que de joelho O Senhor Está ouvindo Nossas orações E concedendo A vitória Para a Tua Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo Concernente Ao Merdol Eu como Pastor Em nome De Jesus Eu apresento Aqui Publicamente Pedindo Ao Senhor Me Perdoe Por Misericórdia Os Meus Pecados As Minhas Falhas E se Por Aventuras Eu peguei Contra Alguns Irmãos Que Estão Aqui Nessa Noite Eu Te Peço Perdão Pelos Meus Pecados Porque a Tua Palavra Diz Que o Senhor Nosso Advogado Por Isso Nessa Noite Nosso Senhor Jesus Cristo A Igreja Obediente Amor A Igreja Aceitou Concordou Há uma concordância Aqui Senhor Uma concordância Dos céus Porque A Igreja Concordou Prostar De joelho Agradecendo Ao Senhor Pedindo Nos Conceda Ânimo Por Isso Igreja Eu quero Adorar O Senhor E convidar Toda Igreja A Levantar E já Vim Participando Da Santa Ceia Do Senhor Para a Glória De Deus Amém Você Pode Vim Receber Os Elementos Da Ceia Em nome De Jesus E Nós Vamos Estourando Para a Glória Do Senhor Os Elementos Da Ceia É Você É Convidado Mistério De Irmãos Nós Somos Convidados A Cear Somos Convidados A Participar As Pessoas É Não Errar Não Fala De Banquete Né O Banquete Mas Aqui Uma Comunhão Muito Mais Que Um Banquete É Uma Comunhão Dos Irmãos É Uma Festa Para Glória De Deus Eu Quero Adorar O Senhor Glorificar O Senhor É Porque Em Jeremias 31 31 Diz Que A Nova Aliança Essa Profecia Foi Cumprida Meu Irmão Essa Profecia Vai Jeremias 31 31 Foi Cumprida Lá Na Cruz Do Calvário Onde Jesus Cristo Foi Crucificado A mensagem Dessa Noite Mensagem Da Cruz Jesus Foi Crucificado E E Ao Terceiro Dia Ele Resurgiu Dos Mortos Para Glória De Deus Então É A Nova Aliança No Sangue De Jesus Jeremias Profetizou E A Profecia Cumpriu-se Lá Na Cruz Do Calvário Para Glória De Deus Por Isso Nós Adoramos Ao Senhor Nessa Noite Em Nome De Jesus Graças A Deus A Graças A Deus Amém Jesus Graças A Deus Amém Glória Deus Aleluia Deus Amém Glória Deus Aleluia Graças A Deus Um milagro A festa É tão Maravilhosa É que Eu peguei Dois Tomei De Tomei 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 Mistério Procuro Agora De Deus Nós Estamos Querendo A Palavra Do Senhor Nós Estamos Aqui Diante A Palavra Do Senhor A Igreja No Sente De Templo É Pequena Poucos Menos Mas De Uma Coisa Certa Para Glória Do Senhor Se Nós Pararmos Aqui Para Contar Os Testemunhos E O Nosso Senhor Jesus Cristo Já Operou Neste Lugar Os Irmãos Imaginam Para Glória Do Senhor Então Alegra No Senhor A Palavra A Igreja É Pequena Mas A Palavra É Poderosa A Igreja O Tempo No Sentido Assim As Cadeiras Estão Vazias Vemos Menos Nos Ar O Fisco Mas A Palavra É Poderosa Está Sendo Pregada Para Glória Do Senhor Uma Pessoa Irmãos Vamos Participar Da Santa Ceia Uma Pessoa Uma Cirurgia De De Dez Horas A Hora Que Termina A Cirurgia Ela Não Fala Ou Talvez Eu Não Me Lembro Se Ela Falou Com A Equipe Médica Ou Se Coloca A Família Depois Uai Mas Já Terminou Foram Dez Minutos A Temas Se Não Foram A Espírito Santo Me Explica Por Favor Quem É Por Gentileza Eu Quero Adorar O Senhor Nessa Noite Essa Palavra Que Vem Do Trono De Deus Nos Nossos Corações Você Está Vendo Está Sendo Gravado Não Para O Pastor Pereira Aparecer Para O Ministério Aparecer Ninguém Aparecer Mas Você Como Sérgio Senhor Você Pode Sair Daqui Agora E Chegar Na Sua Casa Ir Para África Do Sul Para Itália Melhor Para Europa Para África Para Ásia Como Pegando Essa Mensagem No Youtube E Compartilhando Com Flamentos Que Você Tem Longe Longe Perto Você Não Vai Pessoalmente Mas Através As Redes Sociais Essa Pregação Vai Alcançar Milhões O Índio Vai Converter Eu creio Assim Nós Tremos Assim O Presidiário Irá Converter O Viu Pecador Irá Converter Se Essa Mensagem Se Você Estiver Compartilhando Através Do Youtube Facebook Da maneira Que você Vai Entendido Que Eu As Redes Sociais Você Lançar Nós Estaremos Evangelizando Nações Eu Como Pastor Juntamente Com a direção Da igreja Te convido Irmãos A você Compartilhar Essa pregação Quando você Chegar em casa Pai Nós Apresentamos Aqui Pai O Pão Simbolizando Em corpo De Cristo Senhor Muito Obrigado Pai Por Esse Banquete Por Essa Comunhão Por Essa Festa Em memória Do Senhor Não é Ritual É Em memória Do Senhor Senhor Nós Cremos No arrebatamento Da igreja Nós Encontaremos Com o Senhor Nas nuvens E o Primeiro Evento Um dos Três Milagres A Santa Sede Senhor Na Glória Onde O Corpo Vivo É O Senhor Jesus Cristo Por Isso Eu Quero Te Adorar Senhor A Esse Ministério Cretear A Pregação Da Tua Palavra Onde O Senhor Tomou Posse Voltar Do Pulto E Falou Na Boca Do Pastor Pereira Nessa Noite Falasse Na Boca Das Irmãs Do Louvor Falasse Na Boca Das Irmãs Já De Oração Falasse Na Boca Dos Irmãos As Irmãs E Nessa Santa Sede O Senhor Nos Usando Para A Glória do Senhor Então Nós Apresentamos E Consalha Se Pau Em Nome De Jesus Iremos Participar Luz Da Palavra Em Nome De Jesus Vamos Participar Igualmente Como Igreja Todos Irmãos Para Glória De Deus Vamos Todos Em Nome De Jesus Aleluia Aleluia Da Mesma Maneira Também Igreja do Senhor A Nova Aliança O Nosso É Jesus Espíssimo É Esta Aliança A Nova Aliança O Novo Concerto No Velho Testamento Todo Sempre Deus Jesus Concerto Com Homem E O Quebrou O Concerto Quebrou Aliança E O Nosso Senhor Santo Levanta O Profeita Jeremias Diz Profeita Jeremias Fala Que Agora Essa Profecia Vai Se Cumprir Jesus Cristo Na Presse do Calvário A Nova Aliança Agora Ao Igreja É O Nosso Senhor Jesus Cristo O Sangre De Jesus Tem Todo O Poder Para Perdoar Os Nossos Pecados Ânimo Tenha Bom Ânimo Então Igualmente Para a Glória Do Senhor Irmãos Igreja Do Senhor Vamos Participar Tomando Assim Com Alegria Essa Festa Maravilhosa Entendendo Você É Convidado Aqui Oi Glória Nesta Festa Igreja Não vai Chegar Ninguém Vai Aposer Aqui As Suas Estão Sujas Sai Daqui Não Eita Glória Olha que coisa Linda Que Deus Está nos Dando Aqui Nesta Festa De Oi Você É Convidado E as Suas Vestes Estão Limpas Zacarias Capítulo 3 Versículo 1 Você É o Tição Tirado Do Fogo Aleluia Pai O Nosso Senhor Jesus Cristo Fala Para o Sacerdote Josué Josué O Anjo Do Senhor Está Chegando E Está Mudando As Suas Vestes É Porque Eu Sou Deus E Vou Te Honrar Assim Também Nosso Espírito Está Falando Para Nós Nesta Noite Ele Está Mudando Nossos Vestes E Você É Convidado E Você Pode Alegrar Porque Ele Está Mudando As Vestes Porque Ele Irá Nos Usar Da Glória Para Frente De Uma maneira Sobrenatural Participamos Todos Para Glória do Senhor Obrigado Gratidão Somos Gratos Somos Agradecidos Mais Uma Ceia Nós Estamos Participando Aqui Neste Lugar Vejo Aqui Juntamente Com a Igreja As Tuas Exericórdias A Tua Bondade O Teu Louver Nosso Senhor Doce Espírito Santo Deus O Consolador Terceira Pessoa Da Divinidade Nós Te Exaltamos Aqui Neste Lugar Nós Te Glorificamos Aqui Neste Lugar O Senhor É Digno Imortal Mas Real Ou Melhor Invisível Mas Real Imortal Atemporal Não Existe O Senhor Não Existe Deus O Senhor Não Existe Na Pessoa Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Porque Do Nada O Senhor Fez Tudo O Senhor Não Existe Do Nada O Senhor Criou Todas As Coisas Mistério É Esse Deus Nós Servimos É Esse Deus Nós Servimos Glória 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 Espírito Santo A Deus Amém Cristo Estamos Chegando Ao Final Quarta Feira Estaremos Aqui Permitindo Deus Às 19 Horas Na Oração Para a Glória Do Senhor No Domingo Permitindo Deus Estaremos Glorificando E Exaltando O Senhor Agradecemos A Presença Do Irmão Luiz Carlos Luiz Carlos Seja Muito Bem-vindo Lá no Seu Ministério Onde Você Está Os São Diferentes Aqui As Quartas Domingos Seja Muito Bem-vindo Para a Glória Do Senhor Viu Vamos Ficar Juntos A Chama Não Pode Apagar Estamos Juntos Para Sempre Estar Aceso Para Glória Do Senhor Eu Quero Adorar O Senhor Agradecer Todos Irmãos Todas Irmãs Todos Os Presentes Para Glória Do Senhor Vamos Estourando Assim Encerrando Em nome De Jesus Algum Recado Pastor Perido Irmã Fabiana Irmã Adios Não Está Tudo Para Glória Do Senhor Amém Então Vamos Estar Orando Assim Encerrando Oh Pai Nós Te Adoramos Te Glorificamos Nós Não Vamos Campeões Hoje Não Senhor Deu Errado Senhor Nós Não Vamos Campeões Porque Nós Já Somos Campeões Depende Depende De Disputa Depende Disputa De Concorrência É Porque O Senhor Nos Escolheu Senhor Somos Campeões Oh Pai Para Ser Usado Aqui Na Terra E Muito Mais Campeões Como Foi Dito Aqui Pela Irmã Do Louvor Nós Estamos Aqui De Passagem Porque A Nossa Pátria É Glória Somos Campeões De Regiões Celestiais De Eternidade A Eternidade Eu Quero Te Adorar Nesta Noite Glorificar Em Nome De Jesus Oh Pai O Senhor Falou Connosco De A Maneira Sobrematural Aqui Nesta Noite Recebe A Bença A Luz Da Palavra Igreja Se Você Puder Estender As Mãos Para Os Céus Faça Isso Por Gentileza Recebendo A Bença O Senhor Te Abençoe Te Guarde O Senhor Passe Esplandeceu Sobre Ti E Tenha misericórdia De Ti O Senhor Sobre Ti Levante O Seu Roso E Te Dê A Paz Amém As Palmas Louvou Senhor Vamos entrar Para Agora Amém 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 Amém